O Teatro Oficina é fundamental para o Brasil, para a América Latina, para o mundo inteiro. É reconhecido como um dos teatros mais belos, mais fortes e mais importantes do mundo. É um teatro que gera a vida, gera a liberdade. Eu comecei o Teatro Oficina, eu estreei como atriz naquele teatro e, sobretudo, foi ali que eu conheci a paixão verdadeira, a força do teatro verdadeiro. E, assim como eu, muitas e muitas gerações de atores, de atrizes e de público eu conheci o teatro também como público. Eu lembro, até hoje, do impacto que foi na minha vida quando eu cheguei no Teatro Oficina pela primeira vez. Ver aquele teatro com aquele céu aberto, com uma pista maravilhosa, onde você pode correr uma janela. Essa janela que está correndo o risco de ser asfixiada por esse projeto de torres que querem colocar ao lado. Uma janela que dá para a cidade com uma árvore linda, um céu aberto, com fogueira, com uma fonte que jorra. Agora tem um piso transparente onde você vê o subsolo, com aquela rua que abre o fundo do teatro, que dá para um outro terreno. Enfim, é uma obra arquitetônica da Lina Bobardi única. É uma obra de arte em si, o próprio espaço do teatro. E é um teatro que tem gerado muito amor, muita vida, muita liberdade. Todas as pessoas que já foram algum dia no Teatro Oficina têm essa sensação de terem as suas vidas transformadas pelo simples contato com aquele teatro. Eu, como atriz, digo isso. Como público, digo isso. Como cidadã, digo isso. Como brasileira, digo isso. O Teatro Oficina é essencial para a nossa cultura, para a nossa vida. É realmente um patrimônio nacional. É um patrimônio nosso. E é importante que ele se mantenha com essa arquitetura, com essa estrutura, com esse importante, com esse ar que pode entrar através daquela janela, através do espaço onde o teatro é feito. Então, por tudo, fica a Oficina. Por mim, por você, por todos nós, pelos que já foram e pelos que virão. Fica a Oficina!